Oi você do Facebook que nos acompanha diretamente aqui de Cracóvia Hoje nós estamos na Casa Salesiana, casa que nos acolhe Porque fomos convidados para uma noite cultural Isso mesmo, uma noite cultural A galera da Canção Nova foi desafiada a dançar Pena que a gente não conseguiu conectar a tempo Mas vai rolar gente, vai rolar outras danças Vai rolar comida típica, vai rolar muita coisa boa E a gente vai descobrindo assim aos poucos Essa diferença cultural, as nossas diferenças Aquilo que faz de nós tão diferentes na comida, na dança No jeito de se expressar E nesse tempo a gente tem de fato vivido uma experiência muito boa De se encantar, se encantar com a cultura polonesa Descobrir coisas novas A galera da Canção Nova já está toda aqui Eu vou virar a câmera Você vai ver, está ali o Andrezinho O Andrezinho já tocou o desafio, o Andrezinho dançou Eu preciso confessar uma coisa para vocês Preciso ter muito preparo físico para dançar essas danças dele Porque eu não estou muito bem preparado para isso Mas é uma dança muito legal Bem interessante, está no meio da cultura polaca E é essa festa A galera está ali tirando foto Eu vou ali nas meninas Encontrar com as meninas A Kátia está fruta para dançar A Kátia Você vai de novo, Kátia? Um parceiro aqui de dança Ele gosta de bailar Eu vou de novo Mas, gente, é muito difícil, viu? Eu já estou suando aqui É mais difícil que forró, viu? Ô, Mir, diz para mim A Kátia dança bem? É muito gentil A gente vai encontrar ali a Angelique Mas aqui no meio de nós também está a Mônica Mônica é polonesa Fala português Vocês já viram a Mônica esses dias Mônica, que tipo de dança é esse? Explica para nós aí o que está acontecendo Isso antes foi dança que chama-se belguyski É belgico E é dança típica que se baile durante as festas na Polônia Juntos para conhecer a gente E tudo, cada pessoa com a outra Ô, Mônica, qual é o nome da dança mesmo? Belguyski A Kátia dançou E agora ela vai aceitar o desafio do Trava Língua Qual é o nome da dança, Kátia? Você dançou? Belguyski Ó, aplaudida pela Mônica Kátia está fruta para dançar Olha, gente, eu achei que o povo de fora Que não conseguia dançar o samba, o forró Mas a gente pena também para dançar a dança dos poloneses Não é fácil, não Estou aqui, ó, ainda me recuperando Priscila, e aí, como é que foi? A Priscila também arrasou Foi na dança Enquanto eu filmava Pena que não deu para ver, gente Eles pulavam para um lado Pulavam para o outro E as meninas, socorra A gente não vai aguentar Mas no fim deu tudo certo Fala aí, Priscila, como que foi? Foi difícil, gente, porque eu achava que era uma dança tranquila Eu fui, mas sabe como eu me senti? Naqueles filmes medievais, antigos Só faltou aquele vestidão assim A gente Foi muito interessante Eu me atrapalhei um pouquinho Porque muda de parceiro Numa roda, meio assim Mas no fim deu tudo certo, viu? Eu consegui pegar Tive que me virar na língua Porque cada hora com uma pessoa Falava uma língua diferente Mas deu tudo certo Graças a Deus Consegui dançar Atrapalhei Mas depois entrei no ritmo, viu, Ana? Brasileiro sabe dançar, né? Eu que sou meio assim Gente, de fato Tem sido, assim, uma experiência muito legal E a gente se diverte demais Quero já mandar um abraço Para a galera que está aí, ó Seguindo Dizendo que ser Canção Nova é bom demais Que ama Canção Nova Muito obrigada, viu? Obrigada porque você nos acompanha Obrigada porque você está sempre aí Dando maior força para a gente Para que a gente vá cada vez mais longe A gente quer falar um pouquinho de curiosidades hoje Enquanto a dança não começa Então, como se você A Priscila, gente Priscila estava me atrapalhando Enquanto a dança não começa Enquanto o churrasco não começa Eu queria convidar você Contar para você Algumas curiosidades que acontecem aqui Então, nós estamos na Polônia A capital de Polônia é Varsóvia Varsóvia e Cracóvia São as duas principais cidades aqui da Polônia E um dado muito interessante Que nós encontramos Um dado muito interessante Que nós encontramos Foi Que 90% do país Vocês estão ouvindo, gente? Porque está tão barulho aqui 90% do país É católico Pensa, gente 90% de uma população De um país é católico E para eles E para eles A Páscoa é tão celebrada Tão apoiada Tão celebrada Bem celebrada Apoiada não, gente Porque está acontecendo mil coisas Ao meu redor E eu estou ficando Com o que é perdida Mas aí você vai acompanhando Vai me seguindo, tá bom? Então a Páscoa é tão celebrada Por eles Quanto o Natal É costume deles aqui Pintar os ovos de Páscoa Não sei como é a sua realidade O que você viveu Aí na sua família Mas eu me lembro Que quando pequena Minha mãe cozinhava os ovos E a gente pintava Coloria E depois punha Assim perto do Para colorir Enfeitar o jardim Depois ela jogava fora Simplesmente para a gente viver Uma tradição na minha casa Na minha família E foi bem legal Encontrar essa tradição aqui Saber que eles vivem isso também Só que de maneira diferente Do que eu vivia na minha casa Eles Pintam os ovos Levam os ovos nas igrejas Os padres abençoam E aqueles ovos São dados As pessoas mais especiais Pessoas queridas Daquela família E como eu dizia O costume da Páscoa Porque é tão forte Porque é um país Tão religioso Pessoas tão religiosas Aqui Não é assim Um exagero dizer Que na Páscoa Tudo para O país para na Páscoa Nada funciona As lojas não funcionam Os shoppings não funcionam Tudo está parado Para viver a religiosidade É para mim Para nós De fato Um grande testemunho Dessa galera Aqui Dos poloneses Que dão para a gente Esse testemunho de fé Da última vez Também que eu estive aqui Fiquei sabendo Que na sexta-feira Porque nós viemos participar Do encontro Em preparação Para a JMJ E na sexta-feira Só tinha peixe Na mesa Não servia um peixe E conversando com o Gabriel O Gabriel é um voluntário Que trabalha no Call Um dos grandes organizadores Da Copa Que é um evento Que vai acontecer Um evento esportivo Que vai estar acontecendo Aqui na JMJ Ele me explicou Ele falou Não Ana Em qualquer lugar Que você vá Você vai Em qualquer lugar Que você vá Você vai Somente encontrar Peixe para vender Por quê? Por causa Da religiosidade Nas sextas-feiras Eles só comem peixe Por causa da paixão De nosso Senhor E eu fiquei muito encantada Com esse testemunho Com essa fé Tão vivida Mas olha Está começando aqui Eu vou dar uma virada E você vai ver Ali a galera Ali atrás Já já vai começar a dança Quando começar a dança Eu vou virar para a galera A galera vai ficar dançando E a gente vai comentando Tá bom? Você não sai daí Curte Compartilha Faz esse vídeo Chegar ainda A outras pessoas Para que aqueles Que não podem estar aqui Curtindo conosco Esse momento Possam acompanhar Tá bom? Olha aí gente A galera já está ali Olha O grupo de poloneses Olha gente Está aqui a Catarina Catarina tentando se virar No polonês E a gente vai Gente É uma experiência De fato muito legal Aqui a Mônica Que você já conheceu Angelique Conversando aqui Deve estar falando inglês E a Catia Nossa bailarina A Catia foi eleita A bailarina Da nossa equipe O Paulo estava Me ajudando Na transmissão Mas como ele gosta Muito de dançar O Paulo me abandonou E foi dançar Então é que essa dança Nós temos que conversar Com as pessoas Esse é o baile Eu não falo inglês Eu só falo um pouco De italiano Entendo espanhol E falo português E nem todos aqui Falam italiano Todos falam inglês Eu não falo inglês Então para se entender A gente fez uma mímica Eu falei o básico Aqui do meu nome Que eu sou missionário Que eu sou do Brasil Mas agora eu acho Que a dança Vai começar de verdade Vamos ver né Por enquanto está só Palado conversando Viu gente Eles estão na expectativa De começar A galera do som Está ali Tentando arrumar Tem um rapazinho Que está falando Vou mostrar para você Ele falando A gente não entende Nada que ele fala Mas a galera Deve estar entendendo Ele disse assim Segura aí galera Que a gente já vai começar Essa dança Se prepara Quando eu contar 3, 2, 1 A dança começa É isso que a gente Está entendendo Não sei se ele está falando isso Mas o que a gente Está entendendo é isso Aqui ó Danusa Que acabou de dançar Eu estou tomando fôlego Ainda me recupero Está ensinando como é que dança Está ensinando como é que dança Ó gente A fotografia ali Ó gente Cortei aqui Porque ele está ensinando Onde está ensinando como é que dança Onde está ensinando como é que dança Onde está ensinando como é que dança Está rolando aquecimento Está rolando aquecimento A transmissão Obrigada pela sua presença Nas redes sociais E ó gente Começou Eu vou ali para o meio da galera Para que você possa Vê mais de perto E ó gente Que alegria, que experiência mais fantástica de vir aqui, não tem jovem, não tem idade. A gente acabou de ver a irmãzinha ali dançando. Ó, Martinho Coelho, um grande abraço pra você. Martinho Coelho tá dizendo, um grande amigo meu, pessoal, dizendo que tá lá da Suíça dançando. É isso aí, gente. Continua o pretinho aí, ó. Vai, pretinho! Ali estão os padres de Salesianos. Estão nos acolhendo aqui nessa casa. E como dizem os Salesianos, onde tem Salesiano, tem festa. E juntou com a canção nova, gente. Aí ficou ainda mais. Eu sempre vi esses vídeos, achava como era meio doidão, mas é legal. Tá curtindo, Paulo? Muito! Os polacos são gente boa. Ai, 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 ai. Música Ô gente, quanta dança tá aqui pegando bem a galera se acabando a galera da Canção Nova misturada com a galera polonesa, a gente vai visitar ali o estande da comida então assim, eles disseram pra nós que eles fariam um churrasco pra nós, mas nós somos brasileiros né, então vocês sabem que churrasco pra nós tem que ser churrasco o Andrezinho tá segurando a luz ali pra que você possa acompanhar melhor vou virar pra ele, Andrezinho, vira aí essa luz pro alto me explica aí André, o André já viu como é que funciona fala aí Andrezinho, como é que é o churrasco? é o seguinte, quando eu cheguei quando eu cheguei, eu achei interessante porque eles falaram assim nós estamos convidando vocês pra um churrasco eu falei, pô, como que é? eles falaram assim, mas não se assustem é um churrasco polonês e aí eles me trouxeram aqui agora eu quero levar você pra ver junto o Andrezinho ficou responsável por essa parte ele veio aqui antes se preparou pra mostrar como que o churrasco funciona estudei, estudei pra começar o André vai mostrar pra nós o espetinho olha o espeto do churrasco polonês aqui tem, eu vou mostrar pra vocês cebola, cogumelo, pepino, abobrinha, carne de porco, pimentão isso é o espeto do churrasco polonês e agora eu vou mostrar pra vocês eu vou abrir a bendita churrasqueira ó gente, a churrasqueira aqui é o estilo da churrasqueira é quase um vagão de trem, né? muito interessante não parece um vagão de trem? muito interessante, parece mesmo se a gente olha, peraí, não abre não André vamos mostrar aqui de frente ó gente, como é que é o nome daquela? Maria Fumaça? parece a Maria Fumaça parece uma Maria Fumaça e ali eles vão fazendo a carne fazendo o churrasco polonês e agora olha aqui atenção galera, atenção, atenção vai abrir, vai abrir olha gente diretamente de Cracóvia churrasco polonês e aqui é interessante vocês estão vendo a salsicha aqui embaixo onde eu estou apontando é uma salsicha tradicional aqui da Polônia e ela tem dentro carne, alho e ervas então ela é bem gostosa muito boa esse é o churrasco polonês então agora vamos voltar lá pra dança opa, quase que eu caio aqui galera, vou conseguir experimentar uma salsicha eu e a Ana vamos experimentar um espetinho e vocês vão ver que delícia ó gente, a gente vai tentar ele vai abrir o Andrezinho vai lá pegar vai você André porque se eu for não vai dar certo não vai dar certo não vai dar certo vou passar pra você melhor, ó perfeita perfeita perfeito especial para vocês brasileiros, pessoal especialmente para o Rivaldo para ele muito boa gente, agora a gente vai aqui o Andrezinho está se preparando ali vai cortar vai cortar não André? peraí, peraí põe a luminária aí põe a luz vou colocar aqui e aí você vai vendo também que a gente vai fazendo as coisas à medida como a gente pode né gente graças a Deus a Canção Nova vive da divina providência peraí que o André me cortou pra comer a linguiça gente, ó você está ficando aí com gostinho de quero mais uma aguinha na boca e a gente aqui curtindo o churrasco polonês agora é minha vez gente, é muito bom parece que tem um não é igual a nossa linguiça parece que tem um creme dentro vamos mostrar André? deixa eu mostrar aqui muito boa a linguiça gosto bem bom meu Deus, que delícia então essa é um pouco da cultura polonesa o churrasco deles é um pouco diferente mas é muito, muito bom nós estamos experimentando agora nós vamos experimentar um espetinho bem gostoso mas o que me impressiona aqui é a alegria desse povo é um povo que faz festa é um povo que dança é um povo que gosta muito de fazer amizade então a cultura polonesa é uma cultura muito muito aberta parecem com eles se parecem com o povo brasileiro são bem acolhedores hoje nós nos perdemos eles uma senhora parou e nos deu informação disse que a gente falou assim eu posso ajudar vocês eu acho que vocês estão perdidos então é um povo muito aberto muito acolhedor e que faz festa como o povo brasileiro é isso mesmo gente que bonito que é perceber essa proximidade com a nossa alegria sobretudo com a acolhida nós dizemos que o Brasil que no Brasil nós somos o povo que acolhe bem eu tive a experiência a graça de morar sendo missionária da Canção Nova eu morei na França durante nove anos amo o povo francês e morando na França tive a oportunidade de conhecer outras culturas mas gente ninguém igual ao acolhimento do Brasil não tem mas aqui na Polônia a gente tem descoberto feito essa descoberta de ver que eles estão sempre dispostos sempre solícitos ó gente ali é vou parar de falar porque olha ali ó a galera tá super empolgada Kátia Kátia acabou de dançar não tá aguentando gente tá suada gente esse aeróbico é do poder ó Kátia beleza você dançou você curtiu tá super inserida aí na cultura na dança polonesa nós sabemos que eles são muito orgulhosos da cultura dele mas eu li hoje Kátia aprendendo sobre a cultura que um local que as pessoas não podem deixar de vir é a Mina de Sal eu fiquei encantada lendo já tinha tido a possibilidade de ouvir falar mas conta pra galera que tá nos acompanhando como é que foi essa experiência de visitar a Mina de Sal a descoberta gente quando você ver o vídeo vai tá rolando aí um VT na Canção Nova fica ligado a Kátia vai apresentar pra gente vai ter outro baile gente desculpa tô de costas a Kátia vai apresentar pra gente um pouco da Mina e eu fiquei encantada de perceber os lustres tudo é feito de sal eu não acreditei tudo é feito de sal mesmo exclusivamente gente fica em Via Lítica essa Mina de Sal é uma cidade aqui perto de Cracóvia dá uma hora uma hora e meia uma hora e meia mais ou menos daqui lá de trem e gente é fantástico é fascinante porque tudo teto chão parede tudo é sal os lustres maravilhosos tem hora que você olha e você pensa não isso aqui é cristal é mármore mas tudo pasme tudo é sal mesmo e lá tem um grande inimigo né que a gente fala que é o vilão da Mina que é a água porque a água derrete o sal e nós encontramos água lá também a água super salgada a minha cara na matéria vocês vão poder ver porque eu experimentei aquela água gente é muito salgada muito nenhuma água de mar até hoje que eu já fui assim não foi tão salgada igual nessa mina o passeio turístico ele vai mais ou menos duas horas para completar a mina são 360 metros de profundidade são nove galerias lá dentro então assim são 300 quilômetros que os mineiros escavaram então pensa é tudo maravilhoso e tudo muito grande parece que é um labirinto lá dentro e você acha assim nossa eu estou chegando no final aí você vira para o guia finish? não não acabou ainda tem muito mais então assim vale muito a pena se você vier para a Polônia você vir conhecer Cracóvia você precisa ir em Via Lítica nessa mina de sal que é fantástica só que tem um detalhe lá gente tem mais de 80 tem mais de 80 capelas foram construídas mais de 80 capelas e foram preservadas em torno de 40 a 45 capelas e tem uma lá que ela é muito especial que é dedicada a Santa Kinga ela é maravilhosa gente essa capela e o significado dela foi o que nos tocou profundamente por que eles construíram essa capela? porque na época os poloneses eles não podiam eles não podiam viver livremente a sua fé então eles construíram para viver lá dentro naquele esconderijo praticamente aquilo que eles não poderiam viver aqui fora que é a sua religiosidade então isso mostra como o povo polonês ele é um povo sedento de Deus ele é um povo que abraça mesmo a fé e que vive assim constantemente a sua fé é isso gente o André também está aqui e ele teve oportunidade de fazer a gravação em Auschwitz esse lugar que é um lugar tão marcado pelo sofrimento tão marcado pela dor Auschwitz é um local de turismo é sim e quando nós chegamos lá a gente fica até assim empolgado nossa estou em Auschwitz e aquelas coisas que a gente vê no filme tudo então a gente começa a visita empolgados a gente começa a visita sorrindo brincando mas olha a minha experiência passou ali os primeiros 10 minutos você é verdadeiramente invadido tocado pela dor pelo sofrimento daquele povo a guia italiana que nos apresentou da vez que eu estive ela usou uma expressão muito forte ela dizia que Auschwitz era a fábrica da morte então quantas pessoas morreram naquele lugar quantas pessoas sofreram naquele lugar e o André teve oportunidade na cobertura da JMJ de estar lá ele também fez uma experiência lindíssima como a gente conversava André Auschwitz é uma experiência de conversão então partilha conosco André aquilo que você viveu é muito interessante porque nós tivemos a graça de ir para Auschwitz e por providência de Deus nós fomos de trem então para mim a experiência forte começou na nossa saída de trem porque eu me lembrava me recordava que os judeus que os prisioneiros eles iam para Auschwitz de trem então aquele barulho do trilho imaginei quantas pessoas que escutaram aquilo e se desesperaram ou ficaram preocupados com o que iria acontecer e quando nós chegamos em Auschwitz que eu olhei aquela estrutura das casas que eu pude andar no meio andar nas ruas o pavilhão que mais me impressionou foi o pavilhão 4 o bloco 4 que eles dizem onde tem os cabelos das pessoas que morreram em Auschwitz vocês não fazem ideia da quantidade de cabelo humano que tem naquele lugar confesso que na hora eu até chorei me comovi porque eu comecei a fazer a conta na minha cabeça pensando quantas pessoas morreram para que aquela quantidade de cabelo tivesse ali aquilo não é um museu aquilo é um lugar onde a gente faz memória tantas pessoas que deram a vida e depois também outro pavilhão que me chamou muito a atenção foi o pavilhão bloco 11 que é o lugar onde morreu São Maximiliano Colbi e ali eu tive uma profunda experiência com Deus olhando aquela cela pequenininha que morreram 10 pessoas ali dentro eu olhando para aquela cela Deus disse uma coisa dentro do meu coração Deus disse assim nenhuma prisão externa pode tirar a liberdade interior São Maximiliano morreu ali dentro livre ele morreu ali dentro ele não se sentiu preso ele morreu feliz porque ele sabia que a verdadeira liberdade está dentro do coração do homem então foram essas as experiências que eu fiz é impossível você não se comover naquele lugar confesso que no começo eu me senti até mal porque tudo é cercado de arame então eu falei eu nunca me senti dentro de uma cerca eu comecei a me sentir como um boi um animal que fica dentro de um lugar fechado mas aí na sala nessa cela de Maximiliano Colbi eu entendi que ali foi o lugar onde muitas pessoas elas entenderam que não estavam presos elas estavam livres na vontade de Deus e estavam morrendo porque acreditavam porque tinham uma fé os judeus morreram porque eles eram judeus e acreditavam e os cristãos que ali morreram morreram porque também acreditavam em Deus então isso pra mim foi o mais interessante gente gente é de fato uma experiência muito forte estar aqui e poder contemplar poder participar poder estar presente nesses lugares que lugares tão históricos lugares que tantas vezes a gente não imagina nunca que vai passar como eu disse já disse nas duas transmissões nos dois lives que nós fizemos estar aqui cobrindo fazendo a cobertura da canção fazendo a cobertura da JMJ pela canção nova é graça e é responsabilidade é graça porque nós experimentamos nós vivemos todas essas coisas estar nesses lugares nos faz rezar mais nos faz rezar melhor estar nesses lugares nos faz nos unir ao sofrimento de tantos homens e tantas mulheres tantas crianças morreram naquele lugar estar ali estar em Auschwitz não tem palavra gente é aquela experiência que a palavra cede lugar a oração nós nós nos calamos e rezamos rezamos pelas almas rezamos pelas pessoas que sofreram naquele lugar rezamos pelos familiares é uma experiência de se unir de verdade em oração entre as curiosidades agora mudando um pouquinho de assunto Lenilson está dizendo que já já ele chega aqui a Joselma nossa irmã de comunidade seguindo um beijo Joselma um grande abraço para você a galera está toda mandando um abraço e ali eles estão pedindo para eu falar um pouquinho mais baixo porque a galera está rezando a gente já não consegue ver tanto por causa da luz eles estão rezando parou ali eles Amém. Amém. Você recebe também a bênção em polonês, vai também acolhendo a graça da bênção de Deus também aqui para você diretamente de Cracóvia. E como nós dizíamos, essa experiência, né gente, essa graça de estar aqui, a graça de poder participar, a graça de ter a responsabilidade, de ser o seu olhar, de fazer com que você, através daquilo que Deus nos confia hoje, a tecnologia que Deus nos confia, fazer com que você participe. Eu deixo sempre aqui o meu convite, nós estamos nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, você vai nos acompanhando, compartilhando conteúdo, para que cada vez mais pessoas tenham essa, façam essa experiência de Deus. Passando aqui, ó, vou deixar ele passar, né gente, pretinho, ó, pretinho nosso big boss. Big brother. Também, pode ser. Irmão mais velho, porque... É, ele. Hoje nós estamos com o meu irmão mais velho aqui, nos trabalhos nossos aqui na Polônia. Ô, Preto, e conta para nós, como é que tem sido essa sua experiência de chefe, né, mas de irmão mais velho? Porque a gente vai percebendo, né, no dia a dia, o seu cuidado para conosco, o cuidado com a equipe, para que, cuidado com a equipe, mas também cuidado para que tudo aquilo que a gente tenha, esteja fazendo, seja um trabalho de qualidade. Partilha um pouquinho, pretinho, da experiência que você tem feito nesses dias. Bom, primeiro começa com uma equipe maravilhosa, né, então a equipe que está aqui é uma equipe muito boa. Graças a Deus a gente tem, nós temos nos ajudado muito nos trabalhos, a Priscila está ali agora de iluminadora da gravação, e a gente vai fazendo esse trabalho em comum. Então, para nós é muito rico, porque, apesar de todo o trabalho, Deus nos permite viver essa experiência também da nossa missionalidade. Então, hoje mesmo, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, a gente teve a oportunidade de, que graças a Deus a gente está numa escola salisiana, num colégio salisiano, e a gente teve a oportunidade de rezar juntos, então tem bastante capela por aqui. Então, tem que diminuir mais a voz, né, gente? Minha voz é forte, mas a gente teve a oportunidade de estar rezando junto com a equipe, para poder ir justamente fazendo essa experiência de ir renovando em Deus, com Deus, para Deus. Então, sempre precisa ser esse o nosso foco, né? O que nós fazemos aqui precisa estar permeado dessa realidade. E tem sido uma riqueza, a gente tem corrido muito. Eu confesso que ainda não consegui ver muita coisa da cidade, porque nós estamos ainda resolvendo. Amanhã começa a credenciamento de imprensa, depois a gente tem os trabalhos propriamente ditos, porque já começa a venda do Papa. Mas a gente está feliz, está feliz por estar fazendo esse trabalho, por estar levando até você, que gosta da canção nova, que está usando esses meios todos para poder também viver a sua jornada. É isso que traz também para nós essa alegria de trabalhar muito, né? Já vamos dormir muito tarde, acordamos muito cedo, mas apesar de todo o cansaço do trabalho, você acabou de ver, né? Estão pulando, estão brincando, estão dando risada. A moçada aqui, ela não perde esse espírito de alegria, esse prazer mesmo de poder estar fazendo esse trabalho, que é exigente, mas também que é muito prazeroso. Obrigada, Pretin, nosso responsável, cuidando aí de todos os detalhes, para que a gente, como missionário, também viva, possa viver a experiência de trabalho, que é a experiência de transmissão, a experiência de correr para lá e para cá, mas também a experiência de ser cuidado como irmão, a experiência de rezar. Foi tão bonito, saímos da missa e tivemos um momento de oração, rizamos uns pelos outros, correndo de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para esse tempo, aquilo que Deus quer de nós para esse tempo, para que você, que está aí do outro lado do oceano, possa acompanhar, possa ver, possa viver junto conosco essa JMJ. Eu já quero dizer para você que você, esse momento é o momento da gente interagir. Então, olha, amanhã a gente vai estar aqui, nesse mesmo horário, 3h30 do Brasil, então mande as suas perguntas, suas sugestões, o que você quer saber da Polônia, né? Então a gente tentou hoje fazer algo um pouco mais cultural, mostrando um pouco da culinária, né? Nós estamos tendo a oportunidade de ficar imergidos mesmo na cultura polonesa, então a alimentação não é muito diferente da nossa do Brasil, não. Tem uma base de legumes, eles comem muita carne de porco ou frango e muita batata. Gente, tem batata em tudo que é prato. Nós, como brasileiros, gostamos também de uma boa batata, né? Então a gente tem se dado bem aqui. Hoje no almoço nós falávamos, a Priscila e a Caixa, que estão morrendo de saudade do arroz. Faz uma semana que a equipe chegou e desde que chegou, nada de arroz e feijão, gente. É batatinha, carne. Então, assim, a gente vai vendo, assim, vai se encantando com a cultura do outro, né? Já vai dizer o Diácono Nelsinho, né? As diferenças não são barreiras, elas são riquezas. E quando a gente se dispõe a viver essa riqueza, os frutos são maravilhosos, né? Nós não nos conhecíamos, não conhecíamos esses jovens. E esses dias aqui, com toda dificuldade de língua, toda dificuldade de se comunicar, mas é um sorriso, é um esforço para falar a língua deles. Hoje, quando eu saí de manhã cedinho para as gravações, um dos meninos que faz a ronda aqui da casa, ele fez, Oi? E eu disse, Nossa, Oi! E aí eu respondi para ele, de endobre, que é bom dia, na língua dele. Nós rimos e a gente vai tentando se comunicar, porque não tem portas fechadas para o Evangelho. O sorriso ainda é também um meio de evangelização. Então, onde você estiver, vai seguindo a Canção Nova, vai nos acompanhando nas redes sociais, mande as suas perguntas, as suas sugestões. Eu deixo um grande abraço para todo mundo, a Nils, que como sócia, aproveito aqui para deixar um grande agradecimento a você que é sócio, que é colaborador, você que evangeliza conosco, você que é evangelizador conosco. Graças a sua doação, graças a sua ajuda, a Canção Nova consegue atingir a tantos. Hoje, com a sua ajuda, nós estamos aqui, transmitindo para tantos jovens que não podem estar aqui. Então, muito obrigado, de coração, nosso muito obrigado, nosso Deus lhe pague. Galera, a gente vai ficando por aqui, porque a vida continua, muito trabalho pela frente, então é uma grande alegria estar com você. Amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário. Gente, eu não estou aguentando, porque o preto está ali atrás da Priscila, para assustar ela, porque a Priscila tomou sujo de tudo. E agora eu perdi completamente o rebolado do que eu estava fazendo. Então, olha, gente, muito obrigada pela sua companhia. E amanhã a gente se encontra aqui. Não esquece, manda a sua sugestão, mande os seus pedidos. Se você também tiver pedido de oração, a gente tem a graça de estar aqui em lugares santos. Então, deixe aqui no seu comentário, compartilha. Compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, suas sugestões, aquilo que você quer ver, aquilo que você que não pode estar aqui gostaria de experimentar da JMJ. E a gente fica aqui. Um grande abraço. É a Canção Nova na JMJ. Um grande abraço.